O congelamento de óvulos, o que é, quando é indicado e como se faz esse procedimento para preservar sua fertilidade? O congelamento de óvulos é a maneira de preservarmos sua fertilidade para o futuro. Quanto antes você fizer, melhor, porque nos permite preservar o potencial de ter os óvulos com 25, 30, 35 ou até 40 anos, para que você possa aproveitá-lo no futuro. Esses óvulos vão ser obtidos pela fertilização in vitro, pelo qual nós vamos ter aqueles 15 dias da metade do teu ciclo menstrual, os primeiros 15 dias. Serão, assim como naturalmente você tem um único folículo crescendo, nós vamos estimular o crescimento de mais folículos. É assim que se faz a estimulação para conseguir mais óvulos em uma única vez. Mais óvulos em um único mês, mais óvulos num único procedimento. Esses óvulos não serão fertilizados naquele momento, mas sim guardados e preservados, congelados, para serem utilizados no futuro. No futuro, que você pode precisar, depois de uma cirurgia, por exemplo, você pode precisar, depois de um tratamento, como por exemplo, um tratamento oncológico, câncer de mama, câncer de ovários, ou alguma cirurgia de endometriose que seja muito agressiva e que possa prejudicar a qualidade e principalmente a quantidade de meus óvulos. Dessa maneira, estes óvulos no futuro, que mantêm o potencial daquele momento em qual você fez o congelamento, podem ser descongelados e fertilizados com os espermatozoides do seu parceiro, ou até com o sêmen de doador, se for necessário, para produzir embriões e esses embriões dar-nos na chance de você ter o seu bebê. Muitas mulheres vão escolher isto para uma gravidez solo no futuro. Outras mulheres podem decidir por uma questão social, que se chama dessa maneira congelamento social. Aquelas mulheres que estão com 35 anos, estão por fazer uma pós-graduação, um doutorado fora do país, ou precisam, ou entraram num novo trabalho e precisam talvez de 3, 4, 5 anos para desenvolver tudo aquilo que elas desejam naquele momento. E quando finalizarem, terão 39, 40 ou até maioridade, e sabemos que a idade é o principal fator para elas conseguirem engravidar. Muitas vezes, aos 40, quando naturalmente as chances são menores a 10% por cada tentativa, ter congelado os óvulos aos 35, te ajuda muito para você poder realizar o sonho da gravidez. Em outros casos, como comentei também, cirurgias, tratamentos oncológicos, o câncer, uma cirurgia por câncer, pode ser também a causa para você fazer essa preservação da fertilidade. Mas existe alguma idade ideal? Quando for social, ou seja, por trabalho, por escolha, por estudos, quanto antes você fizer, é muito melhor. E existem outros casos nos quais você percebeu, quando conversa com tua mãe, que ela diz, Você sabe que eu entrei na menopausa quando tinha 40 anos? Essa mulher provavelmente terá filhas também com uma reserva ovariana menor. Será que ela também entrará na menopausa aos 40 anos? Nesses casos, a preservação da fertilidade é também pelas expectativas que essas mulheres terão. de talvez, aos 39, 40, entraram na menopausa também e ainda não terem realizado os sonhos da gravidez. Inúmeros pontos hoje são as causas e as necessidades, indicações para você congelar teus óvulos. A preservação da fertilidade vai te ajudar a que você aproveite o potencial de hoje no futuro. Uma tranquilidade para você viver. Se você está nesse processo ou deseja saber mais informações, deixa aqui teus comentários.